Olá Team! Olá Team! Tudo bem? Hoje vamos caçar miniaturas. E antes de continuar, muito obrigado por tudo e já vou deixando um grande salve para todos. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso Team, ao Team Clan Channel. Estamos seguindo em direção às lojas e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada em busca das novidades. Esperamos encontrar boas peças. Vamos juntos conferir o que tem de interessante direto das lojas? Então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí! Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza, você já está no canal, já estamos aqui na gôndola, esse expositor aqui está lotado de miniaturas, esse aqui é o Geoterra, Geoterra da coleção HW Exotics, é a peça 3 de 10 da coleção Exotics, está bem bonito esse Geoterra com essa configuração em vermelho, e aqui pessoal tem o Honda Civic SE, Factory Fresh, peça 3 de 10, esse Porsche aqui que está bem top, o Porsche que está nessa bela configuração, pode rod, coleção Flames, e aqui o Fórmula Solar, as peças aqui nessa loja que a R-Rap está R$ 12,99, está aí o preço, e aqui tem um belo Gladiator, Jeep Gladiator aí 2020, e uma versão aí nova, né, de 2021, a segunda versão de 2021, esse verde aí está bem brilhante, bem bacana, e aqui um clássico da Mercedes, galera, esse aqui é o Mercedes-Benz 300 SL, coleção HW Speed Graphics, peça 9 de 10, bem bonita essa peça pessoal, vale a pena conferir, aqui, Fórmula Solar novamente aqui, coleção Spear Motors, aqui o Twin Mill, né, o premiado Twin Mill, que está aí na coleção Dream Garage, esse Twin Mill inclusive tem um Chase ID, né, dele, de 2021, esse aqui é o Nissan GTR, versão aí na cor Grafite, né, Grafite bem brilhante, coleção bem entonal, bem bacana esse Nissan, e aqui o Honda CR-X, em sua segunda versão de 2021, peça 3 de 10, está bem bacana esse Honda, Z-Rod pessoal, Z-Rod aí, coleção HW Speed, vamos para outra peça aqui, esse aqui é um pessoal, que esse é raríssimo de encontrar, que é o carrinho aí da GoPro, que é o Zombot, Zombot Mattel Games, né, peça 3 de 10, inclusive, 3 de 5, né galera, inclusive tem vídeo da coleção completa aí, Mattel Games aqui no canal, Chevelle SS, e aí o que vocês acharam desse Chevelle, pessoal, está bacana, azul aí bem brilhante, né, peça aí bem interessante, vale a pena conferir, aqui é o Water Bomber, o Water Bomber, que é da coleção aí, HW Risco, uma peça inédita, pessoal, peça inédita, esse aviãozinho aí, né, a gente está estreando agora em 2021, né, exatamente na coleção aí, Resgate, e aqui pessoal, o carro do Batman, né, o Batmóvel aí, muitas pessoas estão procurando esse Batmóvel, e aqui no San Reap, Reap aqui do Iguatemi de Fortaleza, tem a peça, pessoal, peça 4 de 5, né, e aqui tem um Camaro, né, o Camaro Irox Z, bem bacana esse Camaro aí, Chevrolet aí, bem interessante, um clássico, né galera, aqui é o 17 Nissan, vamos para outra peça aqui, essa Lamborghini Urus, né, modelo ano 2017, na cor azul, está bem bacana esse Lamborghini, 67 Chevelle SS, 396, bem bacana essa peça, pessoal, a coleção Speed Graphics, e aqui vamos para o Subaru, Subaru WRX, né, peça 2 de 10, vamos para mais miniaturas aqui no Expositor, o Monte Carlo SS, Muscomania, peça 6 de 10, e aqui o Loopster, Loopster coleção Xperi Motors, e aqui o clássico, galera, o clássico das pistas, que é o Ford GT40, vocês chegaram a adquirir essa peça, pessoal, vale a pena, porque Ford GT40 aí, é raríssimo, às vezes que a Hot Wheels disponibiliza essa peça em suas coleções, já que faz bastante tempo aí que a Hot Wheels tinha lançado, né, essa peça, e aí está sendo relançada novamente, né, aqui já a segunda versão, pessoal, do Raidin Express, né, que é o caminhão aí, japonês, o Empavido 1, coleção Exótics aí, peça 2 de 10, coleção Exótics, chegando nas lojas, galera, coleção Exótics de 2021, né, já tem algumas peças da coleção Exótics, uma das coleções aí mais cobiçadas de 2021 também, né, Playmont Rod, é o Rod Honey aqui, bem bacana essa peça, pessoal, super clássico aí, Muscle Car, Subaru WRX, na cor branca aí, peça 2 de 10, e aqui o Geoterra novamente, né, da coleção Exótics, né, um 4x4 aí, off-road aí, bem interessante, esse aqui é o Charger, Dodge Charger Stock, coleção aí, Re-Skin, né, peça bem interessante, Dodge Charger Drift, coleção Resgate, né, uma viatura aí, né, viatura aí, é, do fogo, né, galera, dos bombeiros, digamos assim, né, 67 Ford GT40, o MK4 aí, na versão, na cor amarela, bem top mesmo essa peça, o Indy 500 oval, né, no estilo aí de um Fórmula Indy, realmente, né, bem similar aí, com os traços também de um Fórmula 1, Volvo 850 State, coleção Factory Fresh, né, vamos para mais peças aqui, tá aí o Mercury, pessoal, Mercury Kuga, né, a peça 2 de 5 da coleção Flames, de 2021, tá bem bacana esse Mercury com essa configuração, aqui é o Cheve LSS, novamente, a cor azul, 850 State, o Volvo, algumas dessas peças aqui vocês chegaram a adquirir, pessoal, chegaram a ver nas lojas aí, nas cidades de vocês, algumas lojas aí estão com lotes mais à frente, em outras lojas com lotes mais atrás, em outras lojas, em cidades, né, estão com exatamente esse lote que estamos visualizando aqui nesse expositor, então deixa aí nos comentários como é que está na cidade de vocês, né, aqui nessa loja, é essas peças que estão aqui no expositor, o Mod Rod aí, coleção Flames, vamos para mais peças aqui, esse aqui é o Datsun Bluebird, Bluebird aí, o Egon, a configuração aí, Momo, Camaro Irox Z, novamente, né, o clássico Irox Z aí, da Chevrolet, aqui o Ipave do 1, coleção HW Exotics, e vamos para mais peças aqui, aí o Speedtail, eles têm mais miniaturas aqui, novamente aqui o Cheve LSS, eles têm peças aqui atrás, aqui o GT40, é o GT40 aí, que já visualizamos aqui mesmo nesse expositor na cor preta, e agora o branco, esse é o Shelby, Shelby GT500, Flames, né, e aqui a McLaren Speedtail, vamos ver se encontramos alguma outra peça diferente, Mod Rod, né, tem bastante peças, pessoal, está lotado esse expositor, mal consigo colocar de volta aí as peças, porque está bem lotado, né, está aí o Ipávido, Ipávido aí da coleção Exotics, Mod Rod, novamente, Mod Rod aí com as chamas aí na sua carroceria, e aqui o Quensegg Jazzco, na cor branca, peça da coleção Torque, né, a coleção Torque aí que tem cinco peças, está bem bonito esse Quensegg, peça caindo aqui, pessoal, vamos devolver de volta aqui, mas a gonda está tão lotada, ficou difícil de colocar, vou colocar aqui na bandeja, Twin Mill, Twin Mill aí que é uma das peças que participou aí do Hot Wheels Legends, Legends Tour, né, Twin and Win, um nome bem estranho o nome dessa peça aí, né, pessoal, coleção Gateways, Honda CRX, Speed Graphics, Honda aí com sua segunda versão de 2021, Speed Drive, né, coleções Perimotors, esse é o carrinho aí, chave de boca, né, tem uma chavezinha de boca aí na parte de trás, onde seria o Paralama traseiro, novamente aqui o Impávido 1, coleção Exótica, peça 2 de 10, a segunda peça da coleção Exótica 2021, Subaru, Subaru aí na versão na cor amarela, já visualizamos até nesse expositor aqui, o Subaru na cor branca, Twin Mill aqui novamente, e vamos para mais miniatura, esse é o 17 Nissan, vamos ver se tem alguma outra peça aqui atrás, cuidado aqui porque está bem lotado, pessoal, e ficam só caindo as peças, muitas peças aqui nesse expositor, bastante miniaturas, vamos ver ali por trás, tem alguma peça diferente, será que tem algum super, galera, será, esse daqui é o 2Jet Z, coleção Hodgequade, achar um super assim na gôndola, pessoal, é bem raro, é raríssimo, algumas pessoas têm postado aí nas redes sociais, que encontrou super, nas gôndolas, mas é uma coisa bem difícil, aqui mesmo no canal, já encontramos um super na gôndola, mas foi bem difícil de encontrar, até porque a gente tem que ter um maior cuidado, e atenção em estar observando a peça, quando aparece a peça normal, na mesma gôndola, e tem um super que a gente sabe que tem naquele lote, muitas vezes confunde, então a gente pode deixar passar despercebido, e aí tem que olhar com atenção, e ver aí os detalhes na cartela, porque pode aparecer, pessoal, pode aparecer, a gente já encontrou um super já, muitos anos que a gente coleciona, mas já encontramos um super assim, na gôndola, é bem difícil de encontrar, mas pode ser, muitas pessoas têm colocado imagens, de peças que encontrou na gôndola, aqui pessoal, novamente aqui, o GT40, na sua versão na cor branca, e ele aqui na versão na cor preta, os dois juntos aqui, aqui são os lotes se encontrando, o que é bem legal, conseguir assim, pessoal, encontrar duas peças da mesma versão, uma na cor preta, outra na cor branca aqui, dois super clássicos aqui, que são, esses dois, o Ford GT40, bem interessante, vamos procurando mais peças aqui, esse aqui é o Muscle & Blau, coleção Hodgequade, coleção Hodgequade, pessoal, fizemos um vídeo, dessa coleção completa, aqui no canal, Eric Stein Hodge, aqui é, outra peça aqui, essa peça branca, já saiu na cor, verde, esse daqui é o Porsche, esse Porsche aqui, saiu em duas versões, agora em 2021, e aqui uma peça especial, pessoal, aqui uma peça aqui, do filme Space Jam, o 40, tá custando 42,99, Space Jam, New Legends, e aí o carrinho aí, Caracter Car, do Lebron James, galera, o astro do NBA, né, Lebron James, que está aí nesse filme, esse filme aí, da turma do Pernalonga, Space Jam, e essa é a visão geral aqui, da gondola, são essas peças que tem, aqui nessa loja, Bem time, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que preparamos especialmente para vocês, muito obrigado por tudo, e se gostou, deixa seu like, comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, para não perder as novidades, e compartilha com a geral, um tudo de bom para todos, e até o nosso próximo vídeo, valeu! Música E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri